Olá viajantes! Em março de 2022 fizemos uma viagem maravilhosa pela Europa, visitando 5 países. Vamos dedicar um vídeo para cada cidade visitada, começando por Berlim, que serviu de ponto de partida. Embarque conosco nessa aventura cheia de lugares incríveis, curiosidades e dicas de O Brasil da Alemanha desde 1991 e com 13,6 milhões de habitantes, Berlim é de longe a maior cidade do país, sendo o dobro da segunda maior. É uma cidade recheada de história, com muitos atrativos mundialmente conhecidos, principalmente por conta da Segunda Guerra. Nesse contexto, destacam-se o Memorial do Holocausto, que homenageia os judeus mortos na Europa. A escultura Corrente Quebrada, que simboliza as conexões rompidas entre o Ocidente e Berlim Oriental devido à construção do muro. A Igreja Kaiser William, conhecida por Igreja Destruída, mantida em ruínas para que as perdas das guerras não sejam esquecidas. A topografia do terror é uma exposição permanente com imagens e textos que resgatam as atrocidades cometidas na guerra. Fica junto a um trecho remanescente do Muro de Berlim, que foi construído em agosto de 1961 para dividir a cidade, separando famílias e simbolizou a divisão do mundo entre os blocos capitalista e socialista. O Checkpoint Charlie era um posto militar na fronteira entre Berlim Ocidental e Oriental. Já o Memorial de Guerra Soviético foi erguido em 1945 para lembrar os soldados mortos durante a ocupação da capital alemã. Ele se localiza no Parque Tiergarten, que é considerado o pulmão verde da cidade. É um local muito frequentado pelos berlinenses para praticar esportes nos seus 2 quilômetros quadrados, cortados por largas avenidas. E para completar os ícones da guerra, visite o moderno monumento a George Elser, que arquitetou um atentado contra Hitler, mas acabou não se concretizando. Mas Berlim vai muito além das lembranças da guerra. É uma cidade moderna e que oferece opções para todos os gostos. Quando estivemos por lá, algumas restrições da pandemia ainda estavam em vigor. Por conta disso, o trânsito estava bem tranquilo em suas grandes avenidas e o metrô sempre com pouca gente. O Relógio Mundial Urânia está localizado na Praça de Alexanderplatz. Ele mostra a hora atual em 148 cidades de todos os continentes. Tem 16 toneladas e foi inaugurado em 1969. Fica pertinho da Torre de TV. E quando o assunto é altura, nada supera a Torre de TV e seus 368 metros, com o restaurante a 207 metros do chão. Ela destaca-se no horizonte de Berlim, sendo a construção mais alta da Alemanha e pode ser vista a 40 quilômetros de distância. O portão de Brandemburgo, com suas 12 colunas em estilo grego, começou a ser construído em 1788. E é um dos muitos arcos do triunfo que tem pelo mundo. Com 65 metros de largura e 26 de altura, sofreu danos durante a Segunda Guerra. Mas foi restaurado e hoje é ponto de encontro, de comemorações e de celebrações nacionais. O primeiro semáforo da Europa foi instalado na Potsdamerplatz, no centro da cidade em 1924. E sua réplica pode ser visitada no lugar original. O Ampelmann, o homem do farol em alemão, é o nome do homenzinho que sinaliza o trânsito aos pedestres da cidade. E foi criado em 1961. E hoje está presente em uma infinidade de lembrancinhas da cidade. O Museu Antigo é o maior e mais importante museu do mundo no campo da arte antiga grega, romana e etrusca. O magnífico prédio com 87 metros de largura, inspirado no panteão romano, está localizado na Ilha dos Museus. A Ilha dos Museus é uma ilha, situada no rio Esprit. Nela encontramos cinco museus e uma galeria. Também localizada na Ilha dos Museus, a Catedral de Berlim é um dos cartões postais da cidade. É a igreja protestante mais importante da Alemanha. E suas torres erguem-se a 116 metros de altura. Mas estava em reforma quando passamos por lá. Outro símbolo inconfundível da cidade é a Coluna da Vitória, construída para comemorar a vitória da Prússia sobre a Dinamarca em 1864. A estátua em seu topo, com 35 toneladas, foi adicionada alguns anos mais tarde. O Palácio de Reichstag é uma construção magnífica e abriga o parlamento alemão. Foi inaugurado em 1894 e ali, em 1918, foi proclamada República da Alemanha. Sofreu um grande incêndio em 1933, dias após Hitler ter sido nomeado chanceler. Foi restaurado em 1971, quando recebeu suas linhas atuais. A Cúpula do Parlamento é famosa por sua estrutura única, além de proporcionar grande economia de energia. Berlim está ligada às demais cidades da Europa por via aérea através do aeroporto de Brandenburgo, da excelente malha rodoviária alemã e de uma extensa rede ferroviária. Através das muitas estações de trem da cidade, onde destacamos a estação central de Berlim. Berlim foi a única cidade da zona do euro que visitamos nessa ocasião. Comparada com as outras cidades, Berlim pareceu ser a mais barata. Ou menos cara. Acreditamos que uma semana seja o bastante para desbravar e conhecer seus principais atrativos, todos alcançáveis por uma excelente rede de metrô. É uma ótima cidade para compras e experiências gastronômicas, que tem o Apfelstrudel e o Currywurst como referências, além da cerveja, é claro. E aí viajante, o que achou da nossa primeira parada na Europa? Continue conosco nesse passeio incrível rumo à Praga, que vamos apresentar em breve. Curta, compartilhe, comente, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber notificações. Até a próxima! Tchau!